Primavera Primavera Oggi è ufficiale che entra la primavera E lei lo sai c'è fatto? Se mi sono giubbottini se mi sono giubbottini se mi sono giubbottini se mi sono giubbottini si 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 E' bello che c'è bellissimo E' bello che c'è bellissimo E' bello che c'è bellissimo Stupendo E' un bello che la tenevole A Madonna Te lo ricordi? Si E' un bello che la tenevole pure E' un bello che la tenevole pure Tutte le cose Sai come la costiera? E allora Buongiorno Buongiorno Buon mercoledì 21 Oggi è primavera Ma non lo so E' vero Anche in televisione Dice che è primavera E' sempre stato 21 marzo E infatti Ogni rondine fa primavera Amucina Così bello Quello che ho Vedi a proposito Avevo un appuntamento alle sette e mezzo Io ho spostato alle sette e quarantacinque Per favore Te Dei Non cambia niente Dei L'appuntamento stesso Anzi Ti puoi Ti puoi sistemare Puoi fare quello che vuoi Puoi stare più tranquillo E l'ingegnere E l'ingegnere è a disposizione Dalle sette e quarantacinque Ovunque tu sia Preparso E se oggi Oggi abbiamo il numero E' a proposito I ci internais Che oggi iniziano a parte che si è scappato a chi è No Una pratica dell'ingegnere Sì Vieni un calcetto C'è un vero Un strato Un braccietto Un palazzo da sette Un braccietto Un braccietto Un braccietto Oh a proposito E' a proposito Dei 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 Un pazzetto E' a proposito Questi sono pericolosi Ma che hanno pagato la bolletta? Ma non lo so Spero di no Ma perché sono pericolosi Specialmente A ragione quando vanno a strafeita Eh? No Adesso sotto le lezioni Cioè Sembra che sia autorizzato tutto Ti stai dritto Eh sentito Ma vai piano piano Ancora Vicky Mammo No C'è mancarizzo eh Tutto a posto A Conegliano sole Eh Vicky Abbiatevoce Sono contento che c'è il sole Buongiorno Buongiorno Stellin Stellin Allora No io non faccio un sorpeso No E allora Tutto a posto Sì sì Tutti presenti Continua La buffonata Stanno andando avanti Con la lista E io gli dico Ma che toppa? Io Io Prima di lasciarti due minuti Siete Eh eh Io gli dico Ve la vede? Ecco perchè io gli dico Ma Ma Fa un po' politica No C'è qualcuno E' una vittaccia davvero Devi dare il conto A tutti É uma vitória, eles sempre voltaram, entendeu? Aí eu disse, baccato o pão, estava a ver. A garota do banco, ele me disse, scusa, me dá o voto? Dizia, porque? Dizia, eu fiz uma lista. E aí você disse, e aí é só. Cada lista faz tudo isso. E aí você disse, eu fiz uma lista, mas vai. Mas eu fiz uma lista, 25 anos. É uma lista. A três cilindros. Mas quando você está? Já fiz um passeio. Scusa, podemos ter um permissão que passeia com o russo? Não, não. Nós devemos ser senhores, devemos dar um exemplo, caro. Não respirar muito, quando respirar muito, sabe que minha vida, sabe que... Eu estou em apnea, eu. E agora, agora, dois minutos sérios. Allora, ragazzi, veramente, per favore, per favore, ieri eu vi cinco minutos, anzi quattro, do Consiglio Comunale na nova sede de Zanardelli. Da ver, se são espostados e para a ex-presura. Lá fazem esse problema, agora? Hão atreço uma nova sala. Tava vendo, desigir de pele. Tudo ordenado, a posto, a posto. O único parola que me tiraram fora é PAGLIAACCI. Per quê? Estão ainda feleitos. Se beccam no fundo do pessoal, no pessoal, eles não entendem que estão gestando uma cidade de 100 mil habitantes para ver o que estão a fazer realmente sobre o que a vez de falar hoje que a cidade é feita quer dizer, quer fazer paz com o cerveja? quer estabilizar quem faz o que faz? mas, quer dizer, quer que a Barletta ignore 100 mil habitantes ao sbaraglio estão fazendo essa lista agora essa lista é o currículo, sabe? o pullman, para colocar todas as listas que apoiam um só candidato que vai da destra à sinistra não tem mais critério não tem mais ideia program, nada são sempre eles eu não queria chegar mas todas as coisas, os programas um que diz, eu faria isso eu faria isso tu faria isso tu não faria aquilo mas, ao menos, ao menos ter a condição do tempo de entender o que é mas, não, não falam de programas não é que um diz não é que esse digo você quer dizer que você quer dizer para apri o band para ajustar o canal para ajustar os para ajustar a cor Dizem o justo para falar. Hoje, visto que... ...vou dar um eterno recurso a todas as pessoas caras que temos e todas as pessoas caras que têm. O giro que faz o cimitero é sempre bom. A mim gosta muito. Isso significa que as pessoas não têm dinheiro. A mim, o cimitero... Sabe que eu trabalhava no cimitero? Sei budicista. All inizio. Certo. Prima da escola. O problema é o mancato pagamento do parcheggio. Dele auto. E... Questo é o ciccio. Grande la notte. La notte, ciao. Qui siamo al cimitero, ragazzi. Cimitero di Barletta. Buongiorno a primavera, oggi. E' primavera. Grande. E' enorme. Enorme, realmente. E vai dizer que... ...lo devono refare. Estão devono avalgare, fare, dire. Devono sistemare un po' di tudo. E se eu não posso... Allora, Senhor. Splenda. Adesso. Primavera. Primavera. Aí, se não vio o cano, você não pode dizer. Sinto mal. Mas não tem vindo a te. Muita delitaca. Mas não tem vindo a te. Mas não tem vindo a te. Mas não tem vindo a te. 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 Mas não tem... Baste meus fiosi... Dei fiosi. Dei fiosi. Ma dentro... À vraibler... Bastaods não nos mostraram. Não temencado algumas bee. Porém. Não temenco. Você não... Não temenco. Não temenco. Não temenco. Não temenco. Não temenco. Tudo posso permitir. mas o fato de que a nível de jardimia funciona sim, estão funcionando, estão funcionando estão funcionando bem a gente está bem mesmo um amigo meu que trabalha um amigo meu que trabalha é um grande mesmo a posta, mas é outro lado esta coisa é maldade ok? agora vamos! mostram a gente vamos lá, vamos lá vamos! vindo que a luz, é belíssima vamos! estamos voltando vindo que luz vindo que luz você diz um bacio? andei Luigi, dica um bacio Eeeh, Luigi Bello, Forza Roma! Você tá no svegliado? Agora você vai dormir! Ah, bravo Luigi! Bacic, Forza Roma, Bacic Bello! Luigi, é um pouco sveglio, Luigi, assolutamente! Quando dices Bacic? Subito, vai chamar de te! Ah, você se batida, que freddo! Era melhor que estava já svegliado! Jere, foi a última vez que a transformação, Marzo, sol, pazzarello, pioge e sol, Se esce o sol, porta o obrelo! E agora, oi, 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 oi! Durante o sabato di notte, in sonni Já é oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi! E aí, oi, 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 oi? E aí, oi, 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 oi. Dall'atmo é dovinho! Uma coisa é um ocasionante, uma coisa se... Não uso o público... Irene Di Pietro, esce ao balcone! Está em direita! Irene, esce! Esce ao balcone, Irene! Irene! Aspita, pai, se se ríe de novo não vou. Irene, esce! E se você é alzado de novo, que salve? A costa cá, a estenda. Irene! Está com tudo a bacana. Tchau, Irene! Está com tudo a bacana. Não posso, você disse. Você viu? Luigi, você gostaria de ir. Valeu. Estamateria se faz isso. Bem, o senhor te agradeço, Luigi. Bah, bah. Mas, Luiz, eu te recomendo. Bem, bem. Dê, Luiz, dê, que você faz um pouco de tempo. Tomás, pincel. Mas, bem, bem, Luiz, você faz um bom prensa. Você sabe que Luiz é o meu... Chef. É o meu chef personale. Master chef. Fazemos um espagueto, isso, olha. Luiz, como é lá? Eu tenho um débito. Você deve... Rissarcir. Você deve que eu tenha risarcir. Certo. Eu tenho um débito. Tchau, amore meu. Vá, tem um assalto. Mas eu tenho muita vacina. Você estava lá. Um saluto aos amigos de San Benedetto. Guarda, Luiz, tudo a posto. Tudo a posto. Katera Ines. Você vai citar esta canção. Você vai citar esta canção. É a mãe de Gianfrancesco. É a dedicada. Sim, é bem. Que a gente vai citar. Você vai citar. Quacerbo. Quacerbo é um barrilha? Katera. É aqui, é aqui. Afatec. Afatec. Katera. Que ligue agora, signora? Katera. Katera. É... É... Tempo. Sim, sim. um quacervo é uma escrita de discurso sim, quando é quacervo senhor aiutateci, quacervo quacervo significa uma palavra uma palavra giusta não é difícil, porque quacervo é quando eu me chamo é quase e inizio maturo é quacervo mas não é como os cacchi bom dia Raffaele 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 que cabelo e por que você disse? um saluto a Enzo Delmi como estava? estava bem estava com um gimboteiro não é? ah, finalmente Finalmente! Finalmente! Hanno tolto la recensione de l'ospedale Vecchio Não sei se você vai chamar! Grazie! Finalmente! Hanno tolto la recensione! No! Ah! Ah! Ragazzi! Ah! La recensione de l'ospedale C'è ancora qua! E' la dimostrazione che siete dei pagliacci Un anno fa avete detto recensione, recensione, recensione e c'è ancora qua! Siamo a scoprire che non voglio No? Ma è normale! Ehi! Hanno fatto il consiglio! Hanno detto stiamo togliendo la recensione! E se l'altro c'è stata affetta! A lui avete fatto a me! Faceteci... Faceteci a Lel! Lel! Allora due giorni Lel o sindaco! Alla prima dei a festeggiare! Alla seconda dei a freddo tre cose! Oh si sono offesi quelli del comune! Ci ho detto la battuta! E quando ti viene un pensiero cattivo da lato! Un saluto a Pronto Pizza by Bettola The Baluidge! E' un saluto... E' una pronta guarigione a Loredana! Ciao Loredana! Ieri sono però... Tutto a posto! Grazie a Dio! E' una malattia! Le cinque sorelle le salutiamo! Per esempio! Le persone che stanno troppo in piedi! Le vene varicose! Le vene varicose! Grazie Luigi! Oggi è tutta roba vostra! Tutto pagato! Andate al bar e pagate! Alla Russo! Capito? Si sono offesi ieri! Chi si è offesi? Abbiamo fatto la battuta sulle scrivanie! State le scrivanie! Sopre le scrivanie! E poi state le scrivanie! State le foglie e le cose! Non mi chiami se... Voi c'è la palestra eh! E' una cosa che... Non faccio la pubblicità ma la faccio volentieri! Ragazzi! Quattro mesi! Ha solo i 39 euro! E' vero! Voi le uscite dalla palestra! Quattro mesi! Dicevelo domani! Non so se c'è niente! Solamente dove c'è la paghezza! Ma non state? Stai a te! Allora! Allora! Io non vedo adesso! Facciateci se non vedo! Bravo! Ma ho fatto! Eh va bene ragazzi! Ragazzi! Beh ragazzi! Una buona giornata a tutti quanti voi! Vi auguriamo! Vi auguriamo! Vi auguriamo! Vi auguriamo! Un grande mercoledì di... Di non calcio! Perché oggi ancora non c'è calcio! Per un... Il primo mercoledì che non c'è calcio! Vedi! 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 Mercoledì! Vedi! Mercoledì! 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 Allo scientifico c'è una conferenza in inglese! Ma la prima volta conferenza per i ragazzi in inglese! Stama spacchesta! Non ci preoccupiamo! E' occupato dalla strada! C'è te! C'è te! C'è te! C'è te! Ci sono fesi staranno in difesa! Bravo Luigi De San! Grande Luigi! Ci sono fesi! Noi non facciamo mai nome! Chi si offende è un fetente! Cosa abbiamo detto? Che hanno fatto carriera sotto le scrivanie! C'è te! C'è te! C'è te! C'è te! C'è te! Ciao ragazzi! Auguriamo a tutti qua una buona giornata! Vi auguriamo il meglio del meglio! Mi raccomando salite sulle scrivanie! Non state salte le scrivanie! Ciao ragazzi! Quindi confermato l'appuntamento! 7.45! Tutto pronto! Ciao a tutti ragazzi! Barretti a me! Ciao! Fate l'amore! Non fate la guerra! Ciao! E vi saluto i bambini! Ciao signora! Concetta! Un bacio a Concetta! Un saluto da Marsiglia! Ciao! Oh Marsiglia! Ciao belli! Ciao belli! Ciao belli!